Toda vez que eu olho no espelho a minha cara Isso soa mal e diz que isso é coisa rara A minha enfermeira tem mania de artista Trefe em minha cama, grande cama, travesista Eu não vou dizer que o também seja perfeito Quando em mim se forço, terei mamar no peito Quando acabar, o maluco sou eu Quando acabar, o maluco sou eu Se guardava o botão da poupa cá Tomou o pilé que o índice manda tudo pro ar Seu Zé preocupado anda com uma gica horror Pois falta um carimbo no seu tanto de leitor Quando acabar, o maluco sou eu Quando acabar, o maluco sou eu Eu sou louco, mas sou feliz Muito mais louco é o que me diz Eu sou o nome do meu país E ver adicionando o meu mundo em Paris Não sou louco, o governo, nem polícia, nem censura É todo um jeito, o meu advogado jura Já pensou o dia que o barco é se forgar E sair pelado pela Itália Quando acabar, o maluco sou eu Quando acabar, o maluco sou eu Quando acabar, o maluco sou eu Eu sou louco, mas sou feliz Muito mais louco é o que me diz Eu sou o todo, todo o meu nariz E ver adicionando o meu amor No Dias Gomes Não corro com o governo, nem polícia, nem censura É muito gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia que o barco é se forgar E sair pelado pela Itália E sair pelado pela Itália